Um turista francês está desaparecido na Ilha da Madeira desde a passada quarta-feira. As operações de busca ainda estão a decorrer. Um cidadão francês de 35 anos continua sem dar sinal de vida desde a passada quarta-feira na Ilha da Madeira. O homem estava sozinho de férias na região e terá desaparecido durante uma caminhada em Santana, num percurso que ainda não foi possível identificar. Até o momento ainda não devolveu as chamadas da família nem deu qualquer sinal do seu paradeiro. O homem está desaparecido desde o dia 1 de setembro, mas só no sábado é que as autoridades acabaram por montar uma operação de busca, depois do consulado francês ter sido alertado por parte de familiares e amigos do possível desaparecimento do turista. As buscas foram retomadas esta segunda-feira na zona do Val da Lapa, na freguesia da Ilha, em Santana. Tanto a Polícia de Segurança Pública como os bombeiros voluntários de Santana estão neste momento no terreno, na tentativa de encontrar uma pista que os leve até ao cidadão francês.